Um dia terrível. 303 mortos, 16.432 novos infectados com esta história do Covid-19. O dia pior de todos desde que começou a pandemia. Não há dia nenhum pior que este. Mas depois há coisas que eu não entendo. Estava a ouvir na rádio o Parlamento votação para prolongamento deste confinamento, porque a única maneira eficaz de fazer baixar isto é confinar as pessoas. E então, votos contra. PCP e Chega. PCP e Chega votam contra. Bom, há duas coisas que eu não entendo. Uma, como é que se pode votar contra o confinamento sabendo que o confinamento é a única forma imediata e eficaz de combater isto. A outra coisa que eu não entendo é como é que o Chega e o PCP tem o mesmo entendimento em relação a este assunto. E como é que já tiveram o mesmo entendimento e o mesmo sentido de voto em relação à eutanásia. E como é que já tiveram o mesmo sentido de voto em relação a questões relacionadas com touradas. Eu recordo-me, em 1975, de Mel Antunes ter dito, e eu fiquei muito contente a ouvir, que o PCP era indispensável para o aprofundamento da democracia em Portugal. E eu acho que é. E acho que na altura havia quem queria ir mais longe em legalizar alguns partidos. E ele disse, não, não. O PCP é fundamental para a democracia em Portugal. Agora, estes anos todos depois, em 1945, eu vejo um partido que eu não sei se é fundamental para a democracia em Portugal. Acho que não fazia cá falta nenhuma. Mas tem o mesmo sentido de voto de um partido que é fundamental para a democracia em Portugal. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Como é que estes dois partidos têm o mesmo sentido de voto. Eu sei que deve haver amelhentas justificações. Mas eu não consigo entender. E fico triste. Este é o Rui Filipe. O Rui Filipe é um homem com vontade de vencer. Por isso, escreveu um livro. A Minha Vontade de Vencer. Vamos ouvir o Rui Filipe. Olá a todos. Chamo-me Rui Filipe. Venho aqui hoje apresentar-vos o meu livro. A Minha Vontade de Vencer. A edição deste só foi partida graças ao apoio incansável da chegada, do Sr. Guilherme Leite e de todas as pessoas que me incentivam todos os dias a lutar pelos meus sonhos. Este livro fala da minha pequena jornada até aqui. Como ultrapassei todas as adversidades devido à minha condição. Como ultrapassei os obstáculos que a vida me impôs. E como sou agradecida a todas as pessoas que lhe acreditam na minha vontade de vencer. É também um testemunho para jovens e adultos. Para aqueles momentos em que o parece não haver solução para os nossos problemas. Espero que gostem deste livro. Poderam encontrar uma fernata na Baitland e com lá da Chiado Books. O livro deste jovem autor pode ser encomendado no site da Chiado Books. Não se esqueçam. Há gente com muita vontade de vencer. E nós temos que colaborar. E nós temos que colaborar.